Na África muitos animais estão em constante alerta, a sobrevivência é a única coisa que importa para essas espécies. Mas para muitos sobreviver tem um custo. Na vida de um animal que entra no cardápio de grandes predadores existem muitos perigos. Alguns deles são precisos serem encarados de frente. E quando isso acontece a vida mansa dos predadores mudam e o negócio começa a ficar feio. Assim como ocorre com os babuínos e leopardos. Quando o leopardo encontra o babuíno isso pode ocorrer em duas situações e nos dois casos um pode levar a melhor sobre o outro. A primeira situação ocorre quando o leopardo está caçando e encontra um babuíno solitário, doente ou ferido. Nesse caso o leopardo não costuma perder a chance de atacar o babuíno e transformá-lo em refeição assim como faz com outros animais. Na segunda situação o que pode ocorrer é quando o leopardo está andando ou caçando e ele tem o azar de encontrar um grupo de babuínos. Nesses casos geralmente os babuínos tem o instinto de atacar o leopardo para afastá-lo o mais rápido possível dos seus membros mais frágeis como babuínos filhotes. Existem imagens incríveis que mostram isso, babuínos correndo atrás de leopardos que fogem com medo de enfrentar os macacos e se machucar feio ou até mesmo ser morto. Quando esses dois animais se encontram, raramente um deixa o outro de lado, eles costumam se enfrentar, seja para comer carne ou mesmo espantar seu adversário. Música Música